nós queremos andar nos caminhos do Senhor ontem de manhã eu falava sobre a felicidade a partir do Salmo 1 dizendo que tem três coisas que nos ensinaram errado e que por isso mesmo a gente não é feliz a primeira coisa que nos ensinaram errado a felicidade está fora de nós alguma coisa que eu ainda não tenho e eu passo a vida inteira buscando ter o que eu não tenho segunda coisa errada que nos ensinaram a respeito da felicidade a felicidade por estar fora de mim faz com que eu passe a minha vida agora temendo perder aquilo que eu tenho eu tenho medo de perder as pessoas eu tenho medo de perder a minha fama eu tenho medo de perder a minha saúde terceira coisa como a felicidade está fora de mim como eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho eu passo a evitar aquilo que eu não quero e no entanto hoje a igreja nos apresenta como modelo a Sagrada Família de Nazaré Maria, José e Jesus e eu queria dizer logo de cara para você do ponto de vista humano a Sagrada Família é um fracasso completo é um fracasso absoluto e digo mais 99% daqueles que se dizem católicos apostólicos romanos na prática jamais deseja seguir a Sagrada Família como modelo e aí e aí Obrigado.